Fala pessoal, beleza? Está fazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando como você está renomeando o nome do seu aparelho Sei que queria estar mudando o nome, colocando até mesmo o seu nome no nome do celular Mas você não sabe como, vou ensinar um passo a passo bem simples de como você pode estar fazendo isso Bom pessoal, estou aqui usando o A02S E para você estar renomeando o nome do aparelho, você vai estar entrando aqui em configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até a opção sobre o telefone Vou estar tampando aqui metade da tela aqui pessoal, porque vai estar aparecendo algumas informações aqui do meu aparelho Você clica aqui em sobre o telefone Aqui em sobre o telefone pessoal, você vai estar clicando aqui em editar Pode ver que tem o nome aqui do aparelho, Galaxy A02S Você clica aqui em editar E pronto pessoal, aqui é só você estar excluindo o nome do aparelho E está colocando aí o seu nome, o nome que você quer estar renomeando Está colocando aqui um nome aqui Você pode estar adicionando também Só o nome também pessoal, para você que pudesse colocar aqui em moço Mas só o nome Depois de você ter clicado aí pessoal, colocado aí o nome Você vai estar clicando aqui em concluído Ele vai estar voltando aqui pessoal E vai estar com o nome aqui que a gente renomeou aí o aparelho pessoal E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima E até a próxima